O dia vai ser O dia vai ser acabando A tarde vai se afastando Outra noite vai chegar Lembranças vão se aborçando Solidão vai dominar Não consigo mais pensar É difícil o caminho Controlar a ansiedade Quando o coração Não pode se livrar Se livrar De uma saudade Ah, eu não sei Eu não sei Viver assim Falta você Falta você Falta você Falta você Você Em mim Uh 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 É difícil Caminhar Controlar Controlar A ansiedade Quando o coração Quando o coração Não pode Se livrar Se livrar De uma saudade Ah Eu não sei Eu não sei Eu não sei Viver assim Falt a uma Mas quando o coração Falta você Falta você Falta você, falta você, você em mim. Sei que você quer voltar, quem sou eu pra rezar? O amor supera tudo, preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa, por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo, nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte, falei com meu Deus. Por que não mande a morte, sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa, por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo, nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. O frio da madrugada é fogo e vai queimando aos poucos o coração. O frio da madrugada já surrou meu corpo, nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. O frio da madrugada já briguei com a sorte, falei com meu Deus. Por que não mande a morte, sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Música 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 Para quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde, sempre o pior momento. Música 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 Só lembranças ficaram em mim, só lembranças do que teve fim. Quem perde é a pessoa amada, se perde nas madrugadas, no silêncio das esquinas. Depois de uma despedida, entre o coração e a vida, a saudade é uma cortina. Só lembranças ficaram em mim, só lembranças do que teve fim. Só lembranças ficaram em mim, só lembranças do que teve fim. Quem perde é a pessoa amada, se perde nas madrugadas, no silêncio das esquinas. Depois de uma despedida, entre o coração e a vida, a saudade é uma cortina. Só lembranças ficaram em mim, só lembranças do que teve fim. 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 Meu coração fez um rio, uma luz. O rio de cristalinho, me transforma em um convite, quando te feminina. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. O rio do meu coração se atira nas cascatas, pra poder cortar caminhos. Ninguém ajuda ninguém Hoje é cada um na sua O mundo é escurrido e preso Malando o sol por nas ruas Não se vê fraternidade Com justiça ninguém faz O bandido leva o dinheiro Quem trabalha o meu papá Esse é o resumo da situação Falta carinho, falta união Falta respeito com o irmão Falta amor semelhante Falta Deus no coração Esse é o resumo da situação Falta carinho, falta união Falta respeito com o irmão Falta amor semelhante Falta Deus no coração Quero me deitar no teu abraço Sentir o teu cheiro de flor Quero descobrir os teus segredos E no toque dos teus deus Sentir o teu calor Quero navegar neste teu muro Que me deixar louco de deserto O arro infinito do meu céu Distrair o doce mel Existe os teus beijos Eu quero fazer amor com você De todo jeito Sentir o seu coração Batendo forte no peito E te dar o meu carinho De entregar teu coração Saciar esta loucura E viver esta paixão Eu quero fazer amor Com você de todo jeito Sentir o seu coração Batendo forte no peito E te dar o meu carinho De entregar meu coração Saciar esta loucura E viver esta paixão Quero navegar neste teu muro Que me deixar louco Que me deixa louco de deserto O arro infinito do meu céu Distrair o doce mel Que existe os teus beijos Eu quero fazer amor Com você de todo jeito Sentir o seu coração Batendo forte no peito E te dar o meu carinho De entregar meu coração Saciar esta loucura E viver esta paixão Eu quero fazer amor Com você de todo jeito Sentir o seu coração Batendo forte no peito E te dar o meu carinho De entregar meu coração Saciar esta loucura E viver esta paixão Eu quero fazer amor Com você de todo jeito Sentir o seu coração Batendo forte no peito E te dar o meu carinho De entregar meu coração Saciar esta loucura E viver esta paixão Eu quero fazer amor Você de todo jeito Aceitar o seu ame Tudo bem Aceitar o seu ame Tudo bem O desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com a sua ausência Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cufre as asas, vá pousar em outro linho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cufre as asas, vá pousar em outro linho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Vou de casa, vou de fora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Suva caindo, descendo fios de ouro O meu olhar, no teu olhar Se humilhecer Nessa cortina transparente Sou tesouros Brilhando por entre os raios Do brilho dos olhos tais A tua mão, quando me afaga, me falece Parece até que as linhas dela me governam E o calor que brota na curva da palma Me corta frio na alma E todas elas são eternas E faço o peito E faço o peito redemunho no deserto O meu peito está aberto Para o bem de todos os males Me vejo flor Quando a abelha não se esquece Que florando é que se desce Toda a beleza dos males E quando a aurora vem rompendo os seus sonhos Alguma coisa dentro em mim Acorda e leva Ao crer que a vida posso encobre-la nos braços Meu coração se agita, encanta e se acelera Serei bastante pelo bastante que tenho Serei engenho a doçar a primavera Serei orvalho a tanto a sede do pasto Serei pasto pelos frutos que me esperam E quando a aurora vem rompendo os seus sonhos Alguma coisa dentro em mim Acorda e leva Ao crer que a vida posso encobre-la nos braços Meu coração se agita, encanta e se acelera Serei bastante pelo bastante que tenho Serei engenho a doçar a primavera Serei orvalho a tanto a sede do pasto Serei pasto pelos frutos que me esperam 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 Já se sofrou tanto, deve amar-la, mande embora, ouve bem, eu que vou me medir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra dela cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra dela cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra dela cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra dela cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra dela cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra dela cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra dela cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra dela cantar e sorrir. Diz-me hoje, xorafi-me agora, porque chora, tanto amor eu me dou nesta hora, só pra da outra cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora e sorrir, foi nesta hora cantar e sorrir, sim. Sinto muito mais esse clichê repetido, não rola comigo. Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embarque combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embarque combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma nova história, a chuveira parávamos com tudo menos e nos beijar agora. Oh anjo, toda vez que te procuro você não está, deixa ao menos um recado e onde te encontrar, quero saber da sua vida. Anjo, eu te quero tanto, tanto e só você não vê, eu me trevo ou luta pra não te perder, eu preciso te fazer o meu amor. Anjo, você faz de tudo pra me deixar fora, se falo de amor, você me ignora, se chora de dor, finge que não vê. Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos, grita e machuca, me corta por dentro, me tira do sério, me negando você. Anjo, eu te quero tanto, tanto e só você não vê, eu me trevo ou luta pra não te perder, Anjo, eu te quero tanto, tanto e só você não vê, eu me trevo ou luta pra não te perder, eu preciso te fazer o meu amor. Anjo, você faz de tudo pra não te perder, eu te perder, eu me trevo ou luta pra não te perder, eu te perder. Nos sentimentos, me fere machuca, me conta por dentro, me tira do cérebro, me decante o seu anjo. Oh, saudade é, capim na palha, saiba que Deus tarda, mas não falha, cada coração tem um motivo, uma vingança, uma dor. Cada tampa tem sua panela, não existe porta sem cramela, cada rua tem a sua esquina e cada peito um amor. Se no mar tem a maré, e na terra tem vulcão, tem um coração perdo derramado de paixão. Se nos campos tem guardas, e nos becos só me dão, tem um coração perdo derramado de paixão. A saudade é prego no sapato, saiba que quem pisa nunca esquece. Cada rio tem sua canoa, e cada remo, o remador. Cada corpo tem o seu destino, atrás de cada bola tem menino. Cada noite tem a sua luz, e cada sonho um sonhador. Se no mar tem a maré, e na terra tem vulcão, tem um coração perdo derramado de paixão. Se nos campos tem a maré, e nos becos só me dão, tem um coração perdo derramado de paixão. Se nos campos tem a maré, e nos becos só me dão, tem um coração perdo derramado de paixão. Se nos campos tem a maré, e nos becos só me dão, tem um coração perdo derramado de paixão. Abra aquele vinho, que ficou guardado. Esperando a gente se reconciliar, põe a camisola preta transparente. Que dei de presente, que dei de presente, pra gente se amar. Me abraça, me beija, me ama, deseja. Só você me deixa, louco de paixão. Hoje eu vou matar, o que está matando, o que está sufocando, o meu coração. Eu quero ver nós dois rolando pela cama fora, e se ser o tempo, esquecer a hora. Eu quero adormecer num abraço seu. Eu quero me sentir entrando no seu sentimento, ouvir o seu gemido que vem lá do tempo, ouvir você dizer que seu amor é meu. Me abraça, me beija, me ama, deseja. Seja, só você me deixa, louco de paixão. Hoje eu vou matar, o que está matando, o que está sufocando, o meu coração. Eu quero ver nós dois rolando pela cama fora, e se ser o tempo, esquecer a hora. Eu quero adormecer num abraço seu. Eu quero me sentir entrando no seu sentimento, ouvir o seu gemido que vem lá do tempo, ouvir você dizer que seu amor é meu. Eu quero ver. Eu quero ver nós dois rolando pela cama fora, e se ser o tempo, esquecer a hora. Eu quero adormecer num abraço seu. Eu quero me sentir entrando no seu sentimento, ouvir o seu gemido que vem lá do tempo, ouvir você dizer que seu amor é meu. Eu quero ver. 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 Sonho que se foi, lembrança que ficou. A noite inteira só você e eu e nada mais Foi dura essa paixão, gostosa a sensação De ter você comigo nos teus braços Passei o dia inteiro com você no pensamento Tentei te esquecer pra não sofrer Com essa dor Mas falta era o desejo e me levava a recordar E eu sentia sua presença me acenar Mas foi um sonho tão real Que eu te encontrei, meu bem, meu mal E me entreguei No prazer da ilusão de amar você Dia que se foi, a noite logo vem E eu aqui sofrendo com a ausência do meu bem Espero te encontrar no sonho outra vez Mas pra fazermos tudo o que ficou pra trás Seu corpo era a beleza que se olha sem cansar Estava preocupado vendo a hora se passar Eu ia para sempre com você e ficar E o meu bem, meu bem, meu mal E o relógio é o carrasco e me levar E o meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu me entreguei E eu te encontrei, meu bem, meu mal E me entreguei Põe a champanhe no gelo que eu chego mais tarde Estar me doendo no peito paixão e saudade Escreva com o batom vermelho, vem no cantinho do espelho Que me ama, que me ama Aquele lençol que se tira a nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso que me leva ao céu Faz de conta que não me conhece, faz de conta que nunca me viu Essa noite nós dois vamos ser duas feras do sim Muito amor, eu só quero por você Muito amor, te abraçar e sentir o calor Do seu corpo colado no meu Muito amor, eu só quero por você Muito amor, como a velha precisa da flor O meu corpo precisa do seu Precisa do seu Aquele lençol que se tira a nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso que me leva ao céu Faz de conta que não me conhece, faz de conta que nunca me viu Essa noite nós dois vamos ser duas feras do sim Muito amor, eu só quero por você Muito amor, te abraçar e sentir o calor Com o seu corpo colado no meu Muito amor, eu só quero por você Muito amor, como a velha precisa da flor O meu corpo precisa do seu Precisa do seu Precisa do seu Insisto em te querer, não dá mais pra esconder que eu te amo Eu tento disfarçar, está escrito em meu olhar, que eu te amo Você me engana e finge que não vê, que sou maluco por você Ah, você me engana Me sinto uma vítima do amor, sem carinho e sem calor, esquecido por você Você não sabe o que é sentir na pele a dor da solidão O que é calar no beijo a voz do coração O que é chorar, o que é sofrer sem ter você Sem ter você Você não sabe o que é sentir, desejo e não poder te amar O que é fazer amor com outra em seu lugar O quanto dói passar as noites sem você Insisto em te querer, não dá mais pra esconder que eu te amo Eu tento disfarçar, está escrito em meu olhar, que eu te amo Você me engana e finge que não vê, que sou maluco por você Ai, você me engana Me sinto uma vítima do amor, sem carinho e sem calor, esquecido por você Você não sabe o que é sentir na pele a dor da solidão O que é calar no beijo a voz do coração O que é chorar, o que é sofrer sem ter você Sem ter você Você não sabe o que é sentir, desejo e não poder te amar O que é fazer amor com outra em seu lugar O quanto dói passar as noites sem você Moça, eu tô machucado, tô pedindo arrego O meu coração não quer me dar sossego Moça, eu preciso te encontrar de novo Moça, tô desesperado, não sei o que faço Sem o seu carinho, sem o seu abraço Moça, eu preciso te encontrar de novo Eu saio por aí Palvo, palvo, a cheia pra me distrair Eu passo a noite claro sem poder de mim Minha solidão não dá descanso pro meu beijo Eu saio por aí Perdido e desmaiado, tomo de paixão Tô de cabeça, aqui de coração, na mão Me tira dessa vida, moça, dá um jeito Moça, eu tô machucado, tô pedindo arrego O meu coração não quer me dar sossego Moça, eu preciso te encontrar de novo Moça, tô desesperado, não sei o que faço Sem o seu carinho, sem o seu abraço Moça, eu preciso te encontrar de novo Eu saio por aí Palvo, palvo, a cheia pra me distrair Eu passo a noite claro sem poder dormir Minha solidão não dá descanso pro meu beijo Eu saio por aí Perdido e desmaiado, tomo de paixão Tô de cabeça, aqui de coração, na mão Me tira dessa vida, moça, dá um jeito